bom dia boa tarde meus amores olha eu aqui compreve né pessoal esse vai ser o último vídeo e desse ano com o preso né não sei se eu vou gravar amanhã mas eu acredito que compreve eu acho que é o último vídeo do ano né então meus amores vocês que é novo no canal se inscreva curte comente com o pacífico ótimo que aqui ó então então vamos a morrer é uma dieta é botar um pouquinho aqui então meus amores você vai se inscrever no canal né deixa o like deixa o like tô comendo aqui um pezinho de galinha e na casa da minha mãe com um com feijão macarrão o feijão tá o melhor e o pé está comendo não é muita calabresa o meu amor e hoje eu tomei a vacina da terceira dose da covide o meu amor e hoje eu tomei a vacina da terceira dose da covide a faize humm você tá tirando foto humm tirando foto eu tomei logo na véspera do ano novo né pra não beber mesmo mas como é dois dias de pra beber então humm humm dois dias humm humm dois dias no começo era uma semana hoje no início claro que eu fiquei uma semana eu contei três dias pra ir e aí é oito horas é oito horas a mulher na frente tem a foto já é oito horas de relógio é logo no início o pessoal tava falando isso mesmo humm a mulher falou lá pra nós lá pegando de fogo não sei se eu tava com a turma que era mas ela tá toda preocupada é porque é porque esse aqui fica caindo o macarrão tenta levar a colher na boca aí humm come de garfo humm eu não sei como é de garfo não vai nem com você na macarrão você come assim tenta aí leva aí a colher na boca humm humm é a colher que tem aí até a sua boca não é a boca aí até a filha não pior que a colher não vai eu é treino a colher dele não vai na boca não a boca dele não vai na colher não a boca dele não vai na colher não a boca vai na colher não humm 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 meu irmão pessoal o Marcones ele comia aqui ó é botava a comida no peito mas não é comigo não não é isso aí enfim agora já não trei com a coisa humm mamá 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 amá Muito bom Primeiro não é melhor, Guilherme Primeiro melhor aí é fazer a confusão Dia 8 Porém Todo mundo ia ter que trabalhar Domingo Nunca, nunca quer perder, né? Aí ninguém assistiu É, é opcional Eu não vou não 100 reais? Eu já falei lá Deixei esses 100 reais para eles Porque prefiro meu descanso Eu vou amanhecer na praia Hum Eu vou lá Já que vai abrir Para comprar alguma coisa Não é? Já vai ter que esquentar? Vai 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 esquentar Vai esquentar Vai esquentar Vai esquentar Vai 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 Não, toma, saiu E aí meus amores, saiu tudo aqui do dos consorres né É não né? É... Deixando tudo o cheio É a pimenta, tá? É a pimenta 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 Pernigão tá fita É a pimenta Eu não gosto não Eu não gosto nem Nem a tralsicha eu gosto Mas a gente ficou com a calabreda do óbito, agora não conseguiu Também porque não, parece que não Tivemos muito fraco, né, que recente a saída Pô, a salsicis mesmo Resente é feado, hein Pena ali Vou sair da um Dá um tchau pro pessoal, né Né, Maurício Light Eu também tô preso, hein Não esqueci do like Tira o dedo aí, tá gente aí, ó Tira o dedão Pegar seu dedo aí no like Tira a barriga Aham Pegar seu dedo no like E no Não se inscrever E aí, tá gostando de morar aqui? Mais ou menos Hum? Mais ou menos Mais ou menos por quê? Pra voltar e gostar Qual é a parte boa de morar aqui? Não sei Qual é a parte ruim? Não sei Por isso que é mais ou menos Porque eu não sei a parte boa nem a parte ruim Essa farinha de onde? Gosto de forno Não Ai do céu Essa família é muito unida E também motorizada Que? Liga por qualquer razão Minimado E acaba pedindo perdão Cabe, 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 cabe Cabe, cabe, cabe Cabe, cabe, cabe Não sei Como é? Essa parte aí? Tu sabe cantar essa parte? Não Como é mesmo? Essa parte Catuca mãe, catuca pai, catuca filha Eu também sou da família Eu também quero catucar É Caduca mãe, caduca filha, caduca filha Caduca pai Cabucar Caduca não Cabucar É Você pode falar cabucar? Cabucar Olha o mexinho mexe Já tá cozido Está com cheiro de sal Hummm, uma cervejinha Vem de papai Vem seu, vem sarui Tá ligado Lu, então tá aí Meus amores Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Se gostou, dê o like Se inscreva Farinha Gostei essa farinha não Olha aí Era daquela que Está parecendo um Tapioca Eu acho que está muito fina Meus amores Esse foi o vídeo de hoje para entregar esse caio Se gostou deixa o like Se inscreva no canal Compartilhe E um feliz ano novo Solta fogos Fui Tchau 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 Tchau